Fala galera, sejam muito felizes a mais um vídeo do canal Irmãs Rocha, eu sou o Rafael Rocha Eu sou a Giovana No vídeo de hoje nós vamos fazer várias desvendas O que vamos fazer, irmã? Desvendor a fazer mitos Isso mesmo Nós já trouxemos um vídeo desvendando mitos E vocês adoraram o que foi na praia Agora vai ser em outro ambiente Mas vamos lá pro primeiro mito Bom, se você pegar um peixeiro E assim ver numa pexiga Ela estoura E todo mundo sabe disso, né? Vamos só comprovar 3, 2, 1 Nossa, estourou foi muito rápido Porém, esse mito diz que Se você pegar uma pexiga de água Mesmo que você bosse todo o fogo do mundo Ela não estoura Então vamos encher aqui essa pexiga Pra ver se esse mito é verdade Não tenho as minhas dúvidas Mas vamos lá, tá encheando Bom, eu vim aqui pra fora porque vai que estoura Eu tenho certeza, a gente vai comprovar agora Vamos ver se a bola vai estourar ou não Em 3, 2, 1 Deixa o like e se inscreve no canal Mas vamos lá Em 3, 2, 1 Já deixou o like? Já se inscreveu? Tá bom, então vou apertar, hein? Não vou apertar não Eu vou botar, eu vou acender o fogo Vamos ver em 3, 2, 1 A bola não tá estourando mesmo Olha só, parece mágica A bola não tá estourando Ela permanece assim Ela não estoura Ela tá ficando até, olha aqui Ela ficou até preta Gente, eu tô comprovada No segundo vídeo Dizem que o marshmallow Ele dobra de tamanho Ele triplica de tamanho Ele aumenta muito Esse marshmallow aqui, né? Ele aumenta muito quando ele vai pro micro-ondas Então vou colocar alguns aqui Pra poder levar o micro-ondas E... Ai, não alcanço Irmã, irmã, bota o micro-ondas pra mim Machinelo, que delícia Não, 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 não Irmã, não é pra comer agora Deixa eu colocar aqui Não é pra comer agora Mas irmã, pera aí Por que você só pegou o marshmallow branco? Por que só pegou o marshmallow branco? Nossa, que coincidência Aqui tem uma de rosa também Mas por coincidência Isso é gostoso Deixa eu devolver algumas brancas Pra deixar colorido Bom, vamos lá Bom, o prato tá desse jeito aqui Vamos botar no micro-ondas E ver o que vai acontecer Hum, quanto tempo? Será que quanto mais tempo O maior fica Eu vou botar um Vamos ver se ele fica desse tapizão Assim Vamos lá Na verdade, eu acho que é melhor botar pouco tempo, né? Trinta segundos Ai, vamos esperar Tá demorando muito Irmão, tá acabando Três, dois, um Acabou Vamos ver em três, dois, um Peguei as garras que a gente comeu Irmã Olha o tamanho Ele tava pequenininho Ficou desse tamanho todo Calma Olha só, pega isso Pega, pega, pega outro Olha o tamanho Tá bom antes do tamanho que ficou Ah, mas já diminuiu Vamos botar mais tempo De uma vez Fica maior ainda Eu vou botar Pronto, vamos ver Olha o tamanho só Mas ele já tá diminuído Olha só Vamos comparar Antes e depois Nossa, aumentou bastante Vai, irmã Vamos ver se tá bom Olha só, tá sendo tão massa Que isso Virou uma cororopa Ele parece queimado E eu acho que queimou Olha aqui Olha aqui por dentro Ele tá meio amarelo Meio preto Eu acho que queimou A gente botou muito tempo Tá com gosto de queimado, irmã? Não Calma, será que virou caramelo? Deixa eu ver Vamos colocar na boca E fica duro Hum, 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 hum Hum, mas fica bem bom E pro próximo mito Dizem que se você pegar uma folha Como essa aqui Exatamente igual a essa Você não consegue dobrar ela pela metade Mais de sete vezes E agora a gente vai comprovar isso E ver Porque eu vou dobrar ela mais nove vezes Vamos lá Primeira vez tem que dobrar assim Pela metade certinho, né? Primeira dobra completa Não tem nenhum problema Agora vamos pra segunda dobra A segunda dobra Oi, Lucas O que você está fazendo? Então, Lucas, eu estou comprovando o mito Ai, ai, você nunca vai conseguir Você já viu esse mito aqui Se você não consegue dobrar a folha mais de sete vezes? Já E você nunca vai conseguir Você acha que... É mentira esse mito ou é verdade? É mentira Calma, eu não entendi nada Bom, eu já dobrei duas vezes Vou pra terceira agora Terceira dobra completa Eu confesso que está ficando um pouco difícil já Vamos pra quarta dobra Gente, está ficando difícil mesmo Agora é na quinta dobra Já foram cinco dobras Mas está bem difícil Faltam mais duas Vamos lá Sexta dobra Agora está muito pesado Você não Está bem pequena Agora vamos pra sétima Em três, dois... Ui Nossa, está muito difícil dobrar pela sétima Não dobra de jeito nenhum Vai Está dobrando Não Está dobrando Está indo Está indo Está indo Está indo Caramba, está muito difícil Isso não vai de jeito nenhum Pronto Calma Dobrou? Não, não está dobrando Eu te falei desde o início Não precisava fazer essa força toda É terceiro mito comprovado É impossível dobrar sete vezes ou mais E o próximo mito É se você gritar tanto, tanto, tanto Uma taça Ela explode Bom, aqui temos uma taça de vidro Olha só Esquem barulho Silêncio Olha só Eu pensei que ia quebrar agora Porque eu deu pra te olhar com um pouco forte Você está vendo que essa taça É bem frágil Será que o grito do Lucas vai quebrar? Porque o Lucas grita bem alto Vai Lucas Quando eu falar já Você dá o seu maior grito Tá bom? Combinado? Vamos lá Em 3, 2, 1 e já Chega, chega, chega Os meus ouvidos Eu acho que já eram Mesmo com esse grito enorme A taça não quebrou Então eu acho que esse grito é Chega, 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 chega Uma outra vez no vídeo Para mim poder trocar o meu irmão E meu irmão Ele adora beber água Ele está sempre de um lado para o outro Toda hora pedindo um copo d'água Ou ele vai lá Enche um copo d'água Bebe um copo d'água E por isso que às vezes Ele anda com uma garrafona gigante Então eu vou fazer uma trollagem com ele Eu vou colocar umas orbs Dos parentes que estão aqui Que quando ela vai para a água Não dá para ver nada Então eu vou fazer essa trollagem com o meu irmão Vou colocar as orbs aqui Prontinho Não dá para ver nada Mas as orbs já estão aqui Ai, eu vou ir lá provar ele Eu tirei um pouco d'água para ele E o meu primeiro gole que ele bebeu Ele já sentiu Vamos lá Irmã Oi, irmão Peraí que eu estou me equilibrando aqui agora É algum mito que você está fazendo? Não, é só uma brincadeira É bem legal andar com duas patinettes Irmã, você tem que sair daí Eu tenho uma pergunta Uma pergunta Nossa, que água geladinha Isso que eu ia fazer agora Que é a pergunta que eu ia fazer Irmão, você está com sede? Sim Então toma essa água Isso aqui é para mim? Calma, isso está muito estranho Você nunca faz nada para mim Agora você está trazendo um copo de água para mim O que você quer? Fala a verdade Nada Você pegou um copo de água para mim Não quer nada em troca? Nada Tá bom então, né? Vou tomar Eu estava com bastante sede Porque isso aqui dá sede O que é isso? Estava cheio de bolinha Giovana O que é isso? Bem que eu falei que estava estranho Irmão Então Calma, eu já entendi tudo Eram ovos Ai, Giovana Eu vou pegar você Pode vir aqui E montar a cebola Faz qualquer pessoa que exista nesse mundo chorar Pode ser a pessoa que menos sobe o mundo Mas montar a cebola faz chorar E esse mito diz Que se você encher a boca de água E cortar a cebola Você não chora Então a gente vai ver se isso é verdade Primeiro eu vou encher a boca Não está funcionando Não está funcionando Eu não quero mais cortar cebola O próximo mito é que se você já perto de alguém E vai fazer essa pessoa Você já também O Lucas está logo ali E eu vou testar com ele Vamos lá Lucas Você está com sono também? Não está funcionando Não está funcionando Os picados Nossa, que legal Mas eu estou com sono Sabe? Vamos ver Lucas Você está com sono também? Você está com sono também? Não Eu só faço esse jeito E de repente Depois de você Eu vou testar Trou certo Oi, minha Dindinha O que a gente vai fazer hoje à noite? Porque eu estou Estou com bastante sono Eu quero fazer academia Nossa, do nada me bateu um sono, Rafael Nossa, que estranho, hein? Estranho Mas que coisa estranha Do nada, assim, de repente Do nada Eu estava aqui Estava disposta a malhar Se você não estou aqui com sono Ué Galera, o mito continua sendo aprovado Mito? Como assim, Rafael? Ah, depois eu te explico Eu tenho que ir para o compromisso Tchau Irmã, você está arrumando a planta? Você regou? Por acaso? O que você está fazendo? Estou arrumando Mas eu estou com bastante sono Irmã, o que? Você está com sono também? Não sei Eu estava aqui tão disposta Estava arrumando Nossa, irmã Que estranho Eu fiquei com uma dúvida Vocês ficaram com sono também comigo? Você já ama? Comenta aí No mito de agora Dizem aqui Se você abrir uma Coca-Cola como essa Vamos abrir E pegar um copo E fazer uma série de movimentos E depois bater A Coca-Cola vira um vulcão E começa a subir E sair gás E levantar E sair para cima Como se fosse jogar momentos É uma doideira Bom, vamos ver se é verdade No vídeo que eu ouvi A pessoa faz isso aqui Depois bate Olha só Deixa eu fazer de novo E depois bate Olha Que isso Ela subiu mesmo É verdade Vocês viram? Deixa eu fazer mais um pouquinho Que vai ser bastante agora Fazer quanto mais um dia Mais vai 3, 2, 1 E bate É, foi menos Acho que já acabou com o gás da Coca-Cola Aprovado Mas eu esperava mais Mas então galera Esses foram os mitos de hoje Se vocês querem mais É só deixar o like e comentar Quero mitos Que a gente traz mais mitos pra vocês Mitos e trollagem, né? Se vocês gostaram Não gostei dessa parte da trollagem Mas se vocês gostaram Deixem like Se inscrevam no canal Big beijo Tchau 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 Tchau